Daniel, o que você acha desse jogo maravilhoso, que o time da família está ganhando 2x1, você tem alguma opinião para mim? Essa galera maravilhosa é essa torcida aí meu amigo, só com a torcida dessa energia já é muito forte, e com certeza o time família está muito bem no jogo, ganhando 2x1 né? Vamos lá, olha o lance Vai lá lança, vai lá panheu, só muito bendiga, que está bom, dividindo o número da família, dividindo beam com o vant, dividindo o jogo, a vitragem aí, o homem em tragem disse que era falta tal, sei o que é que aconteceu né? É o nosso amigo aterro, nossa locutão aterro Capuixão na bola? E aí, gente? Vamos dar um time da faúira, vamos dar para frente, vamos lá, hoje em dia o time da marca, vamos dar para frente, e o time da marca de São Jornal gotos no segundo lado, né? botou pro lado, 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 botou no meio, dominou pro lítio, botou pro lado, botou pro esquerdo, dominou pro santinho, esse maravilhoso, jogou pro lado, aí, que linda parra disso, e camaradinho tá lutando pra quebrar, viu, tá tocando a bola, maravilhosamente, vamos nessa, gente, Daniel, eu acho que a seleção, a seleção da barra de camaradinha, tá tudo pra cá, viu, tá subindo a pressão, subiu, vem todo mundo, botou pro lado, botou pro outro, não deu, não deu a bicicletinha, voltou, voltou, botou, 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 botou a bola, Exatamente, tomou conta, viu? Tomou conta, é o time de Júlio, geral. Barra de Santo Antônio. Barra de Santo Antônio. As meninas vêm caras comigo aqui, só porque eu brinquei, viu? Só porque eu brinquei com vocês, tá bom? Valeu, valeu. Valeu, 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 tudo valendo. Valeu, vai se empatando aí. Mais bem, com o meu futebol. Barra de Camaragia, tocando a bola. Botou pro lado, botou pro outro. Botou na lateral esquerda, botou no outro. Tomado, sim. E aí, sentiu o ataque, agora botou pra cana, hein? Já chegando, olha aí. Botou, botou, bateu. Quase que empatamos o jogo, hein? Quase que empatamos o jogo, meu irmão. O jogo tá beleza, viu? Jogo maravilhoso. É, barra de Camaragia, me passa o tamanho. Topado, viu, filho? Jogou a bola pra cima, botou pro lado, botou de lado, todo mundo bordando, já veio o atacante, botou o 9, vem duas pessoas, beleza, hein? Tchau, tchau. Então, ele tava no caso, ele tava no par, ele tá na força ali, ele tá na força, então, é o que você viu por aí, que você viu por aí? Óbvio! Eu não quero agora, com a fita! É o que eu fiz, não sei nada. Olinhan Muncio Naciona foi assim, señaló Smith. Olinhan Muncio Naciona foi assim, será? É o que eu fiz lá? Vai fora! Ah! Vai fora! Ha! Vai fora! Música 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 Música